Fred Silveira, eu quero saber o seguinte, eu quero ser o presidente da associação dos amantes do piqui. Uma pesquisa feita aí que eu não sei nem quem fez e o Fred vai trazer informação pra gente, mostra que o arroz com piqui é o segundo pior prato que existe nesse país. Aquela arrozinha amarelinho com piqui, o segundo pior prato do Brasil. Fred Silveira, vai me dizer que você também não gosta de piqui, boa tarde pra você. Faz isso não. Boa tarde, Aluares, boa tarde pra você que nos acompanha. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa, essa pesquisa deixou o goiano nervoso, meu querido. O pessoal não gostou muito de quem fez essa pesquisa, possivelmente alguém que não gosta do fruto. E aí nós estamos aqui no restaurante onde esse panelão acabou de ficar pronto. Olha aqui, mostra aqui, João, você que está em casa agora, horário de almoço, olha esse panelão de arroz com piqui. Acabou de ficar pronto aqui, nós estamos no centro de Goiânia, quentíssimo. Agora, Aluares, antes de falar dessa pesquisa, eu já dei uma rodada aqui. Isso aqui é pra dar água na boca de quem está em casa. Quem está assistindo agora deve estar com a boca salivando, porque esse aqui está quentinho. Saiu agora. Ó, só pra matar o Lolo do coração, vou fazer o seguinte, ó, Aluares, João, dá uma chegada pertinho aí, ó. Olha isso, Aluares. Rapaz, você não tem noção do cheiro que está aqui. Agora vem comigo aqui, João, porque nós encontramos uma menina de Brasília. E aí o que acontece? Lá em Brasília, o pessoal já informou a gente que o pessoal de Brasília não gosta muito de piqui. Isso é uma verdade lá, né? Muita, povo odeia. Agora me conta uma coisa, você é de Brasília, mas eu vi você chegando ali, olhando pro piqui, assim, meio que com desejo. Eu amo piqui, minha família é de Goiânia, desde pequenininha eu como piqui, todo mundo me julga lá em Brasília. Agora me conta uma coisa, saiu uma pesquisa dizendo que o piqui, o arroz com piqui, é um dos 10 pratos mais ruins do Brasil. Você concorda? Não, de jeito nenhum. Quem fez essa pesquisa é ruim da cabeça. É, muito. Você come piqui com quanta frequência? Lá em Brasília não tem muito, né? Então só quando eu venho pra Goiânia. Então toda vez que você vem a Goiânia... Toda vez que eu venho, eu como piqui, quando é a época de piqui, toda vez. Agora me conta o que você mais gosta, o piqui puro, o piqui com arroz, o piqui com galinhada? Piqui com frango, o que minha avó faz. Ah, tem gostinho de saudade, né? Tem gostinho assim de lembrança de infância. Aham. Agora assim, nós estamos ao vivo, não pode xingar não, o que você falaria pra essa pessoa que fez essa pesquisa? É doido. Muito. Não tá certo da cabeça, não. Como é que você faz lá em Brasília quando dá o desejo? Vem pra cá. Você corre pra Goiânia? Aham. Você vem passar o final de semana aqui? Vem, liga pra minha avó e ela faz piqui. Agora me conta, sua amiga gosta de piqui? Ela correu ali, ela gosta? Gosta. Eu vi que ela correu na panela. Aham. Ô, Loares, a gente vai mostrar mais uma vez, a gente tá num restaurante muito conhecido aqui, que é o Popular, no centro de Goiânia, onde as pessoas aqui, elas gostam muito de arroz com piqui. Eu tava conversando aqui com o pessoal, só pra você ter noção, olha, tem uma variedade grande de prato, mas, naturalmente, o prato que mais sai é o arroz com piqui. Vem a cá, minha linda. Chega aqui. Não, vem a cá, já lhe peguei. Vem a cá. Quantos quilos de piqui em média? Você falou com 150, 200 quilos por mês. Por mês. Por mês. Agora me conta. É a panela que acaba primeiro. É. Vai fazendo, né, Fred? De acordo com o movimento, vai fazendo e colocando lá. E tem um dia específico ou sempre que tem um fruto faz? Não, todos os dias. Na época do piqui, a gente faz todos os dias, que aparece goiano querendo piqui. Agora, a senhora ficou sabendo dessa pesquisa e disseram que o prato de arroz com piqui é um dos piores do Brasil, não concorda? É, pra mim, é novidade. Fiquei sabendo por vocês hoje, eu não sabia. E eu acho que ninguém vai concordar com isso, né? Não, quem fez essa pesquisa é, né, tem um parafuso a menos. Deve ser lá do Rio, Carioca ou Paulista. Que não gosta. É. Mas nós aqui adoramos o piqui. Qual que é a variedade que a senhora tem de piqui? Porque eu vi que tem um arroz com piqui... A gente faz piqui no arroz, faz piqui com frango, faz ele ao molho. Tudo sai? Sai tudo, sai tudo, não fica nada. A senhora falou que tem até um cliente que chega aqui e come a pratada. Nossa, ele come, ele coloca dois pratão cheio e come tudo. Piqui todos os dias. Quantos caroços, mais ou menos? Uns 30. 30 caroços de piqui? É, hoje ele não está aqui para mostrar para você isso, mas ele conta. Depois eu quero conhecer esse homem. Pode vir, o dia que ele estiver aqui eu vou te ligar, deixa o telefone para você vir. Eu vou vir, ó, o Joãozão está mostrando aí para você que está acompanhando em casa. A gente estava conversando aqui falando sobre isso, né? E a gente vai conversar com mais gente. Agora, para finalizar minha primeira participação, ô Luares, eu sei que você gosta e tem muita gente aí também. Olha essa panela de arroz com piqui que eu comecei a minha participação. Acabou de ficar pronta. E olha isso aí, ô Luares, com cebolinha verde. Lolo que gosta, que é cozinheiro de mão cheia. Olha isso aí, ó. Daqui a pouco a gente volta para falar com as pessoas que comem até 40 caroços de piqui no Alapara, Lolo. E eu quero saber você de casa, você concorda com essa pesquisa que o arroz com piqui é um dos piores pratos do Brasil? Você concorda com isso? Manda para a gente aí, ó. Eu estou recebendo aqui, todo mundo até agora que eu já vi aqui falando comigo, não concorda com essa pesquisa não, viu? Então daqui a pouco a gente volta aí. Fred, obrigado. Não está com a cara boa, né? Obrigado aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais desse assunto aí.